Omei! 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 Trinta e sete, trinta e seis, trinta e cinco, trinta e quatro, trinta e três, trinta e dois, trinta e um, trinta, vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro, quatro e quinte, vai gente! Me chama atenção! Quatro e dez, mano! Vai, cadê meia? Vai! Sai caveirinha, vem junto de mim, cadê o Stallone, já correu, velho Vai, vai Já veio, já veio, a polícia já veio Cadê minha moto, minha moto não pega Vem, 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 Stallone Chegou Vem atrás de mim Tá vindo atrás de mim pela pista Não Perdeu, perdeu, perdeu já, já perdeu a fuga A fuga é minha, ganhei Relaxa Ganhei, porra Não, não sou não, vou mandar a localização Manda a localização, corre Pode, porra Porra, é tudo nosso, maluco 4 e 10, mano Arruba aí Mais o horário, mais o horário 4 e 10, carai Quero aí, peraí, breca, breca, tô atrás de si 19.772, esse dá, mano Eu acho que eu tinha um... Pode A mulher deve tá puta, velho Cadê a polícia, não veio, não? Caramba, é 30 mil Eu vim aí, eu vim O roubo é o caixa eletrônico mais rápido da história Ninguém pede Onde ele não se encontra? Onde ele não se encontra? Debaixo do viaduto, ali na frente da concessionária Vai lá Tá, tá, tá Vai lá que eu vou passar pra vocês o dinheiro Agora, agora é dentro de uma hora ou meia hora? Próximo Próximo Relaxa, vamos lá Assalto ao caixinha mais rápido da história Bora se encontrar lá Agora Ela tá puta, mano Vem pro meu AP Mano, você viu como que ela saborou certinho, você viu? Ela sabe, velho Ela fica rica nesse bagulho, velho Vamos deixar esse dinheiro pro salão, que ela é o que tem menos dinheiro aqui Não, mas deixa o dinheiro lá, eu não posso ficar com o dinheiro, não O negócio que vai misturar Vai misturar com o meu, né? É, mas você vai ser o que é Cadê a tua cara? Tô no meu AP, vem Coloca a moto no bequinho Esse é o canal Me fala a tua AP, vai GG, GG, 7, 7, 7 Vai, Salão, não bota lá Bate assim não, Salão Cuidado, não bate na minha moto, não Não, a moto tá nem ali Entra, entra, entra Que eu vou chamar no telefone Nossa, tem gente no AP, mano No teu AP? Sim Tem gente no AP aqui Não, era eu aqui Era você? Não Tem gente aí dentro Ele tá no dele, ele tá no dele Ah, é você, né? Vai, Castela, entra logo, Castela Não, eu tava na porta do Zana, é só você entrar primeiro Não tá, acho que tem alguém aí Espera um pouco a residência que tá ocupado Como assim, velho? Bora, me segue aí que aqui é o ponto de... De um conto Caralho, as mulheres devem estar loucas de novo Vem comigo na moto, Stallone Vem comigo Deve tá louco Caveirinha, pega sua moto, vem Eu tenho que comprar uma roupa ali Quanto que é essa roupa, velho? Tá bom, capacete, velho Em frente à concessionária dentro do viaduto Embaixo do viaduto Em frente à concessionária Aqui vai ser o nosso ponto de encontro Pronto, aqui é o nosso ponto de encontro Vou te caber Olha lá, direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda, aí, aí Entra aí, entra aí Entra aqui Isso, entra, entra Apaga esse farol Aê, aí sim, irmão Deu tudo certo, maluco Tudo nosso Vem aí, Stallone Vem aí, irmão Vem aí, irmão Eu falei, irmão Que ia dar certo As mulheres devem estar loucas Tudo nosso É, tá louca, irmão Dá louca Chama logo pra namorar, irmão Tá, amor Compra Tudo nosso Ainda tá, não? Ela já tá louca, viu? Bebe, velho Tudo nosso Eu tô com umas drogas aqui, velho 15 drogas, mano 15 cocaína Entrega, velho Vai lá entregar Pega lá o serviço Não, tem que pegar o serviço lá em cima, velho Vou, vou Pega lá o serviço Eu tenho que entrar no AP lá Pra poder guardar esse dinheiro Leva lá, leva lá, vamos lá Vou pegar o carro Espera Não Vou entregar essas 15 Você vai entregar Pra fazer o que agora, Castelo? Tô querendo entrar no meu AP Pra eu tirar essa roupa Que é montar de roupa, pô Pra tirar a mochila E guardar o dinheiro sujo lá Escuta aqui, outra coisa Agora qual que é o próximo caixinha? Caixinha do lago Não, qual que é o horário É, deixa eu ver É uma hora? 5 e 10 5 e 10 não, não 5 e 10 não vai pegar Não vai roubar Marca que eu vou falar 5 e 10 não vai roubar o caixa daqui do coisa, né Daqui do Isso, vamos Vai ser o assalto Vai ser o assalto Vai ser o assalto mais ousado de todos os tempos Esse assalto aí Vamos fazer um plano, velho Vamos fazer um plano da hora Eu já tô com um plano na mente, né? Pode fazer, né? Pode fazer Senão vai dar ruim Vai dar ruim É assim, ó Sabe o negócio Sabe o negócio no caminhão lá? No caminhão? Entrei Sim, sim, sim Eu fico com o caminhão lá Fiz que eu tô virando o caminhão na pista Ele vai tampar a pista toda Cês vai passar de bota no cantinho Na hora que a polícia de caminhão Acelera Ele vai conseguir passar Aí cês põe o negócio Aí cê tá nadando Tem gente no meu AP Vamos bolar aqui no meu AP, mano Vem Tem gente É o seguinte, mano Não, só eu Vem caveirinho Negócio é o seguinte O Castelo, escuta Deixa eu sentar Escuta Cê vai pegar o caminhão Cê vai trazer o caminhão Cê vai estacionar o caminhão Então cê não vai colocar ali Não, calma, calma Cê vai ficar o caminhão ali Sim, sim Cê vai pegar o caminhão Cê vai pegar o caminhão Pode vir, tá aberto Tá aberto a porta Quando a gente vê Que começamos a roubar Tranca a porta Tipo, o Castelo ou eu A gente começa a roubar Aí sim você já pode pegar o caminhão E já virar ali Mas tem que vir o caminhão Eu vou tipo bloquear a pista Então ó Vai ter que virar uma pista Ou uma rua Que não tem que passar por outro lado Entendeu? Não tem como eles passarem Quando vocês vir na fuga Aqui passar Eu bloqueio o caminhão Tipo dando ré Cê bloqueia Fala que cê tá tentando virar Vai saber Pode não usar E vai ser ali na garagem mesmo Vai ser na garagem E vocês vão sair do caixa E ir pra garagem Quando você te passar Como a garagem é curta Não, o caminhão não pode Entrar dentro da cidade Pode entrar dentro da cidade Por isso que eu tô falando Tem que ser na pista Vai ter que dar uma fuga Um pouquinho Uma fuga vai ter que dar Entendeu? Por isso que eu tô falando Ir lá perto da transportadora De caminhão Não tem como eles acusar Nós de nada Vai perto da transportadora De caminhão Cê vai daquela rua Que só passa Não tem como eles passarem Pro outro lado Cê vira o caminhão ali E finge que tá malobrando Pra virar Pra voltar Pra pegar outra carga Tchau 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 Tchau